Um corpo, vou convocar uma reunião de emergência e avisar meus companheiros Quem tava perto da sala de engenharia? Alguém viu alguma coisa? Eu tava lá no jogo das navinhas lá, eu tava perto do painel da nave lá do lado direito lá, não sei o nome não Eu tava no reator junto com o amarelo, é verdade, verdade Onde que encontraram o corpo? Na engenharia, e não tinha ninguém lá perto? Eu tava saindo da enfermagem e vi o branco lá no meio O que você tava fazendo no meio branco? Eu tava indo pra enfermagem Ah, e você não viu nada Eu vi o azul saindo de lá Mentira, eu tava no reator junto com o amarelo, tio É verdade, ele tava lá comigo Não, o azul não, o roxo, confundi É, isso é verdade, o roxo tava lá por perto também Que? Mas eu nem vi nada, eu já tava moscando Ah não, pô Mas por que o roxo sairia pelo meio, sendo que ele poderia ter saído pela tubulação da engenharia? Olha só, deixa eu explicar detalhadamente o que aconteceu, porque essa história tá mal contada O roxo tava me seguindo faz tempo e a gente tava vindo da elétrica E é verdade, eu vi eles lá antes de ir pra navinha Aí o roxo ficou no coisinha de abastecer a gasolina e eu fui pra engenharia e encontrei o corpo Então, se o roxo tava subindo pro meio, como que ele matou o vermelho? A não ser que ele seja ninja Quem disse que viu o roxo mesmo? O branco Então, será que o branco viu o roxo? Ou o roxo viu o branco? Por que? O que o branco tava fazendo no meio? Ele ia apertar o botão, por acaso? Pra ninguém achar o corpo? Ah, cala a boca! Por que eu tava indo pro meio ao invés de entrar na escotilha da engenharia? Esse argumento só vale pra você? Talvez sim, talvez não, mas se usarmos esse argumento pra tudo, então todo mundo é inocente Ai, ai, eu passei perto do corpo, mas eu poderia ter ido pela escotilha, então eu sou inocente Nada a ver isso, o roxo tem dois álibis e você tem um, então eu vou votar no branco É, faz sentido Sei lá, mano, se não for o branco, então é o preto, porque ele que achou o corpo Ele pode tá muito bem me tendo louco, hein? Não, mas pode ser também o roxo e o preto armando pra cima do branco, tá ligado? Tá, mas lembrando que tem dois impostores, se nós ejetar não tem como saber se foi o branco ou não Ah, sei lá, foda-se, se é dois álibis contra um eu vou no banco Ah, tá, bora no branco então Então tá Beleza Vai tomar nos seus cus Espera, ele não era impostor? So long, Bowser Zer Tchau.